Três pessoas permanecem em estado grave no hospital de Presidente Dutra depois do acidente envolvendo um ônibus e um caminhão da BR-135 entre as cidades de Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão. Três pessoas morreram no acidente. O motorista que dirigiu o ônibus pode ser responsabilizado pelo ocorrido. No início da tarde, um guincho ainda tentava retirar da estrada a caçamba envolvida no acidente. O impacto foi tão forte que o veículo rodou na pista. A colisão com o ônibus terminou com três pessoas mortas, duas ainda no local e a terceira, Maria da Guia Cruz da Silva, morreu após chegar ao hospital. A mulher levava o filho para fazer um tratamento médico em São Luís. O menino de sete anos quebrou o braço e está internado. Dos 40 passageiros, nove vítimas deram entrada no socorrão de Presidente Dutra. Cinco em estados bem graves, pacientes com múltiplas fraturas, traumatismo craniocefálico grave. Então, como chegaram ao mesmo tempo, demandou a mobilização de toda a equipe do hospital, tanto o pessoal da cirurgia geral, pessoal da ortopedia, equipe de médicos da UTI, equipe de enfermeiros de todo o hospital, para a gente conseguir fazer o bom atendimento desses pacientes. O acidente foi registrado no final da noite de domingo, no quilômetro 369 da BR-135, entre Presidente Dutra e São Domingos do Maranhão. O ônibus que saiu de São João dos Patos, com destino à capital maranhense, bateu na traseira do caminhão parado no acostamento. A polícia acredita que ou o motorista do ônibus cochilou, ou ele não percebeu, e aí ele ainda tentou livrar o veículo que estava parado no acostamento, tanto é que a batida foi na lateral direita do ônibus. O motorista do ônibus já foi ouvido, mas segundo a polícia, foram encontradas inconsistências no depoimento. Dependendo do resultado das investigações, o motorista pode ser responsabilizado pelo acidente. Estamos ouvindo as testemunhas, a equipe da Polícia de São Domingos está ouvindo as testemunhas, fazendo todos os levantamentos, e aí ao final ele pode responder sim, por homicídio culposo ou por qualquer outro crime.